Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou o JH, é um prazer estar falando com vocês e eu queria vir fazer esse vídeo de uma outra forma, mas graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas foi essa maneira que nós escolhemos para poder estar relatando fatos que estão acontecendo no WhatsApp com pessoas que estão interpretando de maneira errônea o questionamento da gente estar trabalhando com eles eu particularmente não procuro a ninguém, nunca procurei, nunca ofereci nada do que faço para ninguém é o primeiro fato, segundo, nunca bati na porta de ninguém, nunca liguei para ninguém oferecendo nada a ninguém acontece muito que o pessoal que participa de torneio, que se dizem ser torneístas pessoas que me aparecem diariamente com perguntas, as mesmas perguntas todos os dias pessoas que dizem ter canais no YouTube para poder ajudar o passarinheiro e só fica apresentando torneio e gaiola, torneio e gaiola eu não tenho nada contra ninguém, não cito nomes aqui mas o pessoal insiste em me perseguir primeiro porque eu comecei fazendo o seguinte, ajudando a todo mundo, como eu estou sempre ajudando a todo mundo quem liga para mim sabe muito bem que eu ajudo e no meu Facebook o que tem mais é pessoas que eu ajudo se você for lá e olhar, você vai ver que a maioria das pessoas eu estou ajudando agora foi a única maneira pessoal que eu tive de espantar pessoas que interpretam de uma maneira errônea quando eu digo assim que eu custia o manejo a gente consegue diferenciar quem é criador e quem não é criador porque se corre um burburinho por aí, que o JH faz isso, que o JH faz aquilo mas que no fundo, no fundo, também as pessoas querem se beneficiar quando o passarinheiro trabalha num torneio e ele ganha o torneio em primeiro lugar ele tira um lucro disso os torneios pagam prêmios todos os torneios pagam prêmios eu nunca vi o primeiro lugar dividir com a equipe dele, que ajudou a ele o valor do torneio pode ser de 500, 600, 1000 eu nunca vi ninguém dividindo o valor de torneio com a equipe eu vejo um pássaro se sagrar campeão e cada dia mais o seu dono tendo mais alegria com ele dessa forma eu não questiono a ninguém mas eu fico vendo como que as pessoas perdem tempo apontando pra mim falando da minha pessoa, falando do meu trabalho dizendo que a minha casa está caindo minha casa é firmada em Deus e ela foi feita em cima da rocha ela jamais vai cair da mesma forma que tem pessoas arbitrárias que me apontam tem milhares de seguidores que falam a favor todos os dias da mesma forma que tem pessoas que me atacam tem pessoas que me abraçam da mesma forma que tem pessoas que me apedrejam tem pessoas que me exaltam então eu quero pedir desculpa a toda classe passarinheira os passarinheiros de verdade que quando me procuram me procuram sem nenhuma intenção de lucro ou me procuram unicamente na intenção de criar seus pássaros todas as vezes que um torneísta porque o verdadeiro torneísta ele não vai perder tempo comigo o torneísta ele disputa torneio o torneísta ele é com certeza um grangeador de talentos ele não vai perder tempo com o Jh o Jh é pequeno demais é significante esse cara do vídeo que fala pra vocês é muito pequeno o torneísta de verdade não vai ligar pra isso mas tem pessoas que em cima de mim querem fazer o seu canal bombar querem fazer a sua mídia crescer eles querem ter um assunto pra debater e unicamente, exclusivamente, nesses vídeos que eu faço unicamente eu falo de pássaros se você veio até mim e eu disse pra você que tem algum valor adicional em cima de alguma coisa meu amigo, com certeza teve algum motivo pra eu poder falar isso com você as vezes conversando com as pessoas eu sinto na gravidade da voz das pessoas a intenção pelas quais elas me procuram uns por curiosidade outros querem saber se eu sei o que eu sei mesmo outros querem saber se o Jh tira filhote outros querem saber se o Jh participa de torneio as pessoas me xingam as pessoas tacam pedra em mim as pessoas me apontam e unicamente o que eu sei fazer é o seguinte continuar olhando pra frente não respondo a mensagens não bato boca simplesmente eu peço a você que não gosta de mim que não gosta do meu trabalho que não gosta da forma que eu faço não me procure fique você aí e eu aqui procure quem você acha melhor pra você se o Jh te ofendeu perdoe o Jh se o Jh falou alguma coisa contra a sua família eu duvido muito porque o Jh não perde tempo com isso mas quem está falando aqui com vocês com certeza é alguém que está aprendendo da mesma forma que vocês estão aprendendo engraçado que quando a gente fala de ajudar as pessoas ninguém ajuda a gente mas quando você fala que tem um custo adicional as pessoas se viram e se mostram e se revelam verdadeiramente quem elas são é por isso que quando a pessoa está desempregada a outra pedindo emprego quem está empregado nunca ajuda a pessoa desempregada porque se ela está desempregada tem um motivo pelo qual ela está desempregada aí você ajuda a pessoa emprega a pessoa e ela nunca te agradece vira as costas pra você e o dia que você precisar ela não vem te ajudar então eu estou fazendo esse vídeo é curto as pessoas que me seguem que me respeitam e eu que respeito a todos vocês não denigro a ninguém me procura quem quer vem até a mim quem quiser e eu atendo a vocês da maneira que eu percebo que vocês merecem quem é humilde recebe a minha humildade quem é arrogante recebe a minha presunção eu faço de acordo com o que você quer agora se você se julga ganhador de tantos torneios de tantas badernas se o seu pássaro é tão campeão por que procurar uma pessoa insignificante como eu? eu nunca vou usar o meu canal pra poder desabonar a nenhum passarinheiro simplesmente alguém me acusa de alguma coisa que eu tenha feito e não cumpri alguém falou pra mim ah o JH faz isso, faz aquilo mas você fez você chegou a fazer por que você tem tanta raiva do JH dessa forma? então vamos trabalhar pessoal em prol dos pássaros se te custa alguma coisa então não custie viva com seus pássaros da forma que você bem achar melhor trate deles com carinho só faça isso não procure o JH mais com certeza o JH não vai procurar vocês beleza? um abraço só queria falar isso deixar claro nesse dia das crianças eu quero desejar a todos vocês um feliz dia das crianças que Deus possa iluminar o caminho de vocês que com certeza me trata bem que com certeza gosta do meu trabalho do meu atendimento e com certeza trabalham em prol da sociedade dos pássaros não denigro nenhum passarinheiro porque não insulto não critico não aponto e nem aqui revelo nomes simplesmente trabalham em direção à frente e se o manejo e a forma de criar mudou eu espero que muitos acompanhem então faça comigo faça com outro hoje no Youtube tem vários tipos de passarinheiro eu sou um diferente você é um diferente um abraço do JH paciência é tudo